Bom, salve, salve, rapaziada! Começando o vídeo novo pra vocês. E eu tirei essa animação agora do cu, porque eu não tô nem um pouco animado, porque eu acabei de acordar nesse exato momento. Agora são 8h, vai dar 8h30, né? Mas eu levanto sempre 8h. E seguinte, antes de mais nada, eu só queria dizer que hoje, talvez isso seja até o título do vídeo, dependendo do que acontecer, né? Hoje é um dia muito especial pra mim, que é o dia da qual eu vou saber se essa merda, dessa tortura, vai ou não vai acabar. Que é o quê? Não sei. Minha habilitação. Hoje é o exame final de moto, né? É a parte mais fácil, porque a parte mais difícil era de carro, que eu não sabia dirigir, e eu consegui, né, passar de segunda, velho. E a moto eu tô torcendo pra que seja de primeira, porque eu piloto desde os meus 14h, então não é um problema. Toda vez que eu ia fazer os percursos lá nas aulas, eu tirava de letra. Porém, é o que a gente sempre fala, o que pega na habilitação lá na hora é o nervosismo, mano. É só isso. Mas enfim, meu exame é às 10h, agora é às 8h e pouco, e eu tô saindo agora pra fazer cardio, voltar, já tomo um banho e já vazo. E antes do cardio, mano, eu tomo alguns manipulados, né? E o que eu tomo antes do cardio? Bom, niacinamida, que eu tenho que ler porque é um nome complicado, iumbina, metformina e cafeína. Aliás, não é só isso, eu também tomo duas fórmulas que eu pedi pra manipular pra mim, que elas vêm sachezinhos, são pó. Uma delas é o protetor hepático, e a outra é o controle do DHT, que é as espinhas, que inclusive, pra quem me segue no Instagram, eu já falei, Jodhio, já falei, se você não me segue, tá aí na tela. Eu não vou nem fazer drama não, porque eu tô de sem fôlego. Mas no Instagram, eu comecei a falar sobre, né, esse controle do DHT, que nasceu muita espinha, velho, e eu fiquei traumatizado, porque eu nunca tive espinha. E aí eu conversei com o coach, aí ele me passou alguns manipulados pra eu tomar, e também pediu pra eu manipular uma pomada, que eu tô passando antes de dormir. Mais pra frente, se realmente der mais resultado, porque já deu, eu falo pra vocês a fórmula, tudo bonitinho, tá ok? Porque eu sei que tem muita gente que sofre com espinha também, por conta dos remédios. Lembrando que todos os meus manipulados, isso daqui são os que eu tomo antes de dormir, inclusive, ômega 3, complexo vitamínico, todos são da Farmaforma, e você, quando for fazer a sua compra de seu manipulado, no site da Farmaforma, o link vai estar aqui embaixo, é só você usar no final da compra o cupom MAX, para obter 10% de desconto. Bora e pá, assim você se ajuda e me ajuda, né, Jodhio? Agora deixa eu tomar meus negocinhos aqui, que eu tô atrasado já. Bom, atrasado por quê? Porque eu preciso correr, porque a minha habilitação, como eu disse pra vocês, o exame é daqui a pouco, e hoje eu tenho que treinar, hoje eu tenho que fazer as minhas marmitas todas, porque eu vou pra São Paulo, e pelo visto eu vou ficar até quinta-feira, hoje é a segunda, eu vou ficar até quinta em São Paulo, então vocês fazem ideia do quanto que hoje o meu dia não tá pauleira, né, velho? Mas é aquilo que eu sempre digo, levanta-te e anda-te, tem que ter animação, você tem que ter firmeza, vou virar coach, se nada der certo, vou virar coach, já falei. Ai, Jodhio Jones, e pra quem me pergunta, inclusive, mano, tudo nessa vida, principalmente na musculação, é individual, mas pra quem tem a curiosidade, o meu cardio é caminhada, na parte da manhã, eu não corro, então eu só faço quarenta minutinhos de caminhada, eu nem precisava vir aqui na lagoa, mas é que só pra dar o tempo, que a conta é de eu chegar, dar uma volta e já vazar fora, então quarenta minutinhos de cardio, mas isso é porque tá no meu protocolo, é o meu protocolo, então cada um é cada um, não é a melhor forma de queimar gordura, e enfim. Bom, rapaziada, acabei de chegar nesse exato momento, mano, cheguei em casa, tomei um banho, e eu já tô atrasado, então nem... Para de latir, filho da puta! Mas já cheguei aqui agora, ó o pessoal lá na frente já, enfim, vamos lá, né tio, vamos ver qual é que é dessa daí, a partir de agora, não vou filmar mais nada, próximo take, vocês vão saber se eu passei, ou não passei, para de latir, cachorrinho, mano! Duas horas depois... Bom, senhoras e senhores, depois de duas horas infernais, na porra daquela fila, quem é o mais novo habilitado? Mano do céu, passei Joe Jones, passei mano, eu tô agora, sabe quando você tá eufórico, que você não consegue nem pensar? Eu vou pra casa agora, que mano, duas horas, já deu o horário de fazer a minha refeição, eu vou vazar pra casa agora, tem que passar no mercado, comprar brócolis ainda, e logo depois, eu já explico pra vocês como foi, mas passei. Bom, seguinte rapaziada, já estou em casa, e velho, eu tô feliz, mas ao mesmo tempo, eu tô num estresse, mas num estresse, vocês não estão ligados, porque eu vou explicar pra vocês, vamos lá, primeiro sobre habilitação, o foda, é que os caras são pau no cu, até lá na hora, de você fazer a prova, né? Eu acho que é uma falta de respeito, muito grande, eu acho que tudo se define a isso, porque você paga 2 mil, numa habilitação, que foi o meu caso, na verdade, minha habilitação, se for colocar na conta do lápis, com a reprova de carro, que eu tive e tudo mais, chega a beirar os 3 mil, ou seja, você paga uma nota, demora, porque o processo é burocrático, pra chegar lá, os caras te tratar feito bosta, e te deixar plantado, que foi o que aconteceu comigo, e todo mundo que tava lá, no sol, de meio dia, só pra vocês terem ideia, do quanto que eu não tô mentindo, pega essa diferença de cor aqui, olha, essa diferença de cor do braço, é por conta do sol de meio dia, que a gente ficou lá 2 horas, mas enfim, não vou reclamar do Detran aqui, porque eu já reclamei demais, entendeu? Mas não deixa de ser uma máfia, passei, fiz o exame bonitinho, sem errar nada, tentei me controlar bastante, mas voltei de lá, eu já terminei de editar um negócio, que eu tinha que editar, porque vai sair vídeo amanhã, já fui no mercado, comprar um dos negócios, que minha mãe pediu pra eu comprar, e eu tinha que comprar carne também, porque a minha acabou, fui na farmácia, comprar o Anastrozol, né, pra controle de teta de cadela, enfim, já fiz o meu escorre todo, agora eu vou tomar um banho rapidão, e vazar pra São Paulo, porque eu estou muito atrasado. Bom, senhoras e senhores, cheguei em São Paulo. Ai, coitão, que saudade de você! Cadê a sua bola? Hã? Cadê a sua bola? Estava dormindo? É cara de sono? Não, assim, eu estou falando assim, chega uma hora aqui, beleza, cheguei aqui uma hora, falei, mano, o Max já vai atrasar um pouco, onde você está? Ah, beleza, já estou chegando, estou aqui em Minas. É três horas daqui, ele não chegou ainda não? Não. Tá a porra, ele vai vir em 14, enfim, rapaziada, chegamos, mano, sinceramente, andar de metrô, é um negócio que assim, vocês já viram, que eu paguei, não é de São Paulo, já viram naqueles filmes, que o pessoal, ele sai empurrando você pra dentro do metrô, é igualzinho, você não tem noção, caos que andar de metrô, ah, porra, o que que tá acontecendo aqui? Olha o Médio de Arruba nas barrinhas, olha o Médio de Arruba nas barrinhas, olha lá, depois sou eu, hein? É, não, é exatamente isso, tá arrumado, a casa do teu grupo nunca tá arrumado aqui embaixo, você chega, você dá até uma, nossa, tá organizado, o que aconteceu? Ele tá viajando, tá fora, entendeu? Aí para limpo, é. O Lelys tá comendo, ó. Quem? O Lelys, que já buscou o Lelys, o Lelys já tá vindo também? o Lelys tá vindo pra cá, fiquei sabendo, vamos ver agora qual que vai ser do rolê, eu precisava treinar, eu precisava treinar, e é isso daí, vamos ver. Bom, rapaziada, é o seguinte, mano, o Médio, aí ó, já tá, já tá em choque, né? Explica pra pessoa a história. Eu que lá na academia, todo mundo não chega, e também não quero gastar dinheiro no bolso, o carrinho tá aí parado, o carrão tá ali parado, então, da última vez que andou, quem andou fui eu, que eu comecei essa porra do Corolla. Mas não, é sério, a gente, eu não vou gravar nada agora, quem vai gravar é o Arnold, porém eu preciso treinar, então eu já vou aproveitar o gancho, vou, o Toguro até agora não chegou, e até tá o dilema, o Médio tá com medo, é, ele, ele pega o carro, mas o Toguro não responde, e vamos lá então, vamos com o carro, qualquer coisa fala que foi... Se ele falar que não, a gente volta e deixa o cara aqui, entendeu? É, vamos embora então. Não, mano, na moral, pra vocês verem que eu não tô mentindo, dá uma ligada nesse carro, olha ali atrás, mano, o carro do Toguro dá pra plantar ou fácil, senhoras e senhores, saindo daqui, cadê o Aldo, mostrou o Aldo aí, quem tá aqui batendo no vídeo? Abre aí, fala, fala, caralho, suave? Você ficou mais forte, tem que ir? Tô com moral, ele era forte, digamos, agora ele tava... Nossa, não, não vem não, que você foi zoada agora, entendeu? rapazada, tá falando do áudio, mas é porque o Toguro liberou o carro, a hora que não tava saindo, ou seja, já tamo até indo com o cu mais tranquilo, entendeu? Vamos embora agora treinar, hum, meu Deus, o que academia de Playbord, mano, eu vou um depo médio, mas não respondeu, deve ser caro uma mensalidade aqui, hein? Olha isso, tem as lojinhas de roupa, deve ter até restaurante, aquilo ali, isso aqui é restaurante da academia ou não? Puta, tem até restaurante na academia, as meninazinhas ali fazendo pilates, eu vou treinar e desgraça, Joe Jones, desgraça, eu vou entrar aí, libera, libera pra nós, que eu vou entrar, que eu quero fazer um treino, hum, bom Joe Jones, como eu disse pra vocês, tô até perdido, mano, na moral, olha isso daqui, olha, dá uma olhinha de piscina na academia, velho, tem outra sala aqui, acho que agora isso aqui sim é pilates, lá não deve ser pilates, enfim, coisa pra cacete, velho, e sempre quando eu vejo isso, eu penso o seguinte, se você tem condições de treinar numa academia boa, beleza, treina, tem por que não, mas uma coisa é certa, você não depende de nada disso daqui, olha, pra ter resultados, nada, igual o lance de carro, um lugar que um carro de 100 mil te leva, um de 10 mil também leva, não é papo clichê não, é a realidade mesmo, entendeu? É verdade. Bom, finalizei meu treino aqui, e olha com quem estamos, olha com quem estamos, o querido Arnold, entendeu? O próprio. Eu venho na minha quebrada hoje, invadi aí, pegou-me de surpresa ali, ó, nem pra dar uma olhada antes, pra colocar mais 10zão, tá ligado? E o Caicão aqui também tá em preparação, salve galera, tamo em preparação aí, dá um corte nas pernas aí, é que agora não vai cortar, que vocês acabaram de treinar, né, mas mesmo assim, engraçado que você fala ponto fraco, mas que ponto fraco? Olha o tamanho dessa porra, e o campeonato é quando? É daqui 15 dias galera, dia 15 de dezembro, lá no Rafaão Brandão Classic em Curitiba, puta que pariu mano, tá bem pra cacete, eu lembro desse moleque que tava falando pra ele, na época do Stronda né, que o Stronda começou na bermuda ainda, e agora o moleque tá na bora, mano, shape animal, mas ele boa sorte no campeonato, Olha lá ó, liga o Arnold, o Arnold como é que tá seu Instagram? Arroba Arnold BR oficial, enfim rapaziada, então é isso daí, finalizando o treino agora, a gente vai pra casa, eu já tava em choque, que a gente ia levar uma bronca do Togura agora, mas eu acho que ele liberou o carro, mostra aí pro seu oficialzinho, FBC do Marcel, eu não conheço, é outro? É, eu tinha um, é a dor, ó, curtindo todas as minhas fotos, ó, tem um fã clube mano, eu tô nojo do Tony, nosso deus, acho que é isso hein, cadê, tinha postado a nossa aqui, apagaram a nossa, tô sem moral mesmo, aqui ó, aqui ó, 5 likes, 5 likes, é não é rapaziada, bom senhoras e senhores, seguinte, pega o tamanho dessa irresponsabilidade, olha o que que o MED me faz mano, o que que o MED me faz fazer, estava eu em casa né, esperando né, porque o MED foi vender um celular, teve que trazer o celular aqui na puta que pariu, de uma estação, longe pra cacete de casa, e na hora de voltar, a linha do trem da casa do Toguro, tá em manutenção, ou seja, ele pra voltar, teria que pegar Uber, e de Uber, tava dando 80 reais, irmãozão, 80 conto, e aí o que que ele resolve fazer, Maxwell, o que que você acha de pegar o carro do Toguro que tá aí, o Corolão, e vir me buscar, aí eu falei, você tem certeza? Tenho, meu Deus, eu só sei que eu tô com o cu na mão aqui, agora tá trânsito pra caralho, olha ligarem nisso daqui, tem um caminhão na minha frente, carro atrás dando seta, mano, eu tô mais perdido que segue em tiroteio nisso daqui, eu não sei como que eu tô gravando, é porque eu preciso pegar esse momento, viado, preciso pegar esse momento, mas eu tô com um nervoso, sorte que o carro do Toguro é automático, então é só acelerar e frear, né, inclusive a galera tava me zoando no vídeo da Abe, falando que eu tava procurando a embreagem, tio, eu já não tenho carro, eu fui treinado num carro com a embreagem, óbvio que eu tava procurando a embreagem, mas enfim, Diodionis, vamos ver como eu me saio aqui, se eu não morrer, vocês irão saber, porque eu vou aparecer por aqui, pode ir pá? É, tá bom. Mano, eu tô parado aqui, tem uma barraquinha de doce aqui, onde você tá? Você tá dentro do estacionamento? É isso, eu entro dentro do shopping, corre rapidão, aqui que tem uma filinha pra entrar, é muito grande o shopping, tenta vir de meu encontro então, eu tô parado numa fila aqui que não tá andando, eu nem sei o que você tá falando, na saída, saída do estacionamento, beleza, eu vou vir aqui, tenta mais uma localização pra mim, beleza, mas corre, tenta, baixa a saída, puta que pariu, mede aí você me fode, irmãozão, e eu fode que a minha internet não tá ajudando, e eu tô com 3% de bateria, se fodeu, a sorte é que eu já cheguei aqui, agora eu não sei que tem uma fila de carro aqui, parado na minha frente, e eu não sei o que eu faço, aí ó, tá andando, tá andando aí ó, acho que é pra entrar no shopping velho, ele vai vir em um encontro, não vai adiantar nada, ai Jesus, 1% de bateria, nada do médio, se pá é ele que tá correndo ali ó, é, ele chegou, tá chegando, graças a Deus, puta que pariu, meus queridos, ô moleque enrolado, vou levar ele mano, nem um pouco enrolado hein, nada, eu trouxe, eu vou levar, eu trouxe, eu vou levar, você me fez passar por cada perreco, agora é a sua vez de sofrer, entendeu, vamos lá, mano do céu, você tem que ver a fechada, que eu levei ali agora, eu queria ir tentando colocar o sim, vai me dito o caminho, que agora eu quero dirigir, você tem que ficar olhando aqui ó, entendeu, é isso daí senhoras e senhores, hora de matar o moleque, entendeu, se quiser ver eu dirigindo, vai no vídeo da Abe, que eu roubei o carro do Toguro, vocês vão ver, o sufoco que o Mad não passou, o farol tava aceso, você viu, não vi não, mano eu sou burro, eu não sei nem ligar o farol, você viu o farol desligado, não, tava ligado, não tava, desligado, eu vim parar o desligado, você é burro, não sei se, e o cara nem liga o pisca-alerta, tão parado aqui no bagulho, não, agora desliga, vambora, bom senhores, não morri, cheguei em paz, entendeu, e olha a merda que tá dando aqui agora, é um culpa subir na garagem do Toguro, o Toguro comprou uma Z4, olha a Z4 ali, olha, quem tá subindo com a Z4 é o Lelis, o Lelis tá aí, né, como eu falei pra vocês, ele tá subindo com a Z4, e vamos ver eu subir com essa porra, eu quero ver eu passar do ponto, e bater na traseira da Z4, nossa mano, ô Toguro, desculpa mano, do fundo do meu coração, você vai ver nesse vídeo, não dirigir uma Alcorolla, entendeu, olha lá ó, certinho estacionamos a Z4, tivemos que ser bens materiais, o que importa é nós, é o agora, entendeu, o que importa é nós, quer ver eu subir essa porra? Sou um gênio, puta que eu pario, e aí, agora me agradece, por todo esse rolê que você me fez passar, agora me agradece, obrigado, não, peraí, quando só eu vou terminar, o favor completo, e favor completo, o favor, o favor completo, o favor completo, o Mad vai vendo, ele quer que eu faça um frango pra ele, lave a louça do frango, depois de ter ido buscar ele passado, ou por uns puto fogo, qual é a sensação de dirigir uma Z4, boloso né, por não se bater né pai, exatamente, o problema é se bater, bom, seguinte rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui mano, esse daí foi um vídeo muito especial né, que é o vídeo da qual eu realmente termino, esse bagulho da habilitação, quem já tirou, tá tirando, tá ligado, o tanto que esse processo é chato velho, é um processo demorado, é um processo que você fica nervoso, porque você não sabe se vai passar ou não vai passar, grande lance é como eu já disse, chega lá na hora, por conta de nervosismo, você erra um detalhezinho, e os caras te reprovam, ou seja, por isso que eu sempre fico indignado, com esse negócio da habilitação, porque é uma baita de uma patifaria, e é especial porque, esses dias mesmo eu tava parando pra olhar alguns vídeos do meu canal, e eu tava vendo que velho, é muito engraçado, com o ver realmente evolução, vai fazer 3 anos que eu tenho canal, já fez aliás 3 anos que eu tenho meu canal, e mano, desde o primeiro vídeo até hoje, você vê nitidamente a evolução, entendeu, um garoto que sempre sonhava em poder motivar pessoas, hoje eu consigo motivar pessoas, eu espero que com o passar do tempo, seja mais e mais pessoas, entendeu, e o grande lance é que isso daqui é uma Netflix da vida real né velho, mano, no meu canal, vocês acompanharam eu começando meu namoro, vocês acompanharam velho, muita, muita coisa, então de fato isso daqui é real life, sem novela, sem nada, isso daqui é vida real, mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, um grande abraço, um grande beijo, e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.